Fala galera, que vocês estão fazendo um novo vídeo Não, é um novo vídeo E eu tava fazendo outro vídeo, tá amanhã? Pra trabalhar tudo A gente tá fazendo uma pausa Aí depois a gente começou fazendo outro vídeo Não Cuida com o assunto Pra tirar desse vídeo De novo? É, de novo Não deixa eu currar, é, de novo Tudo bem, então Não Se inscreva no canal, deixa o like Dê like Muito Tem que falar alto, tudo que eu vi, né Muitos likes Eu tenho três milhões de inscritos, gente Porque eu tenho só quatro inscritos É porque ele quer ganhar Deu concurso Não é concurso Eu nunca tenho que mostrar isso, não Tem vários inscritos? Tem Então tem que ganhar inscritos Deixar o like Pra ganhar a placa de um milhão Ele vai ganhar o like Se vocês se inscrevam no canal Ele vai ganhar a placa de vídeo E vocês Placa de um milhão Placa de um milhão De vídeo Que é de Aquela, sabe aquele É de bronze É de bronze Então eu quero que se inscreve Se inscreve Se inscreve bastante Só pra ele ganhar Para, eu sou a cana de pedra 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 Ufa E aí, você vai clicar aqui Do meu ladinho, ó Desobrigo Para, Monique Desvindir, mano Para, Monique Eu vou pausar o vídeo Ai, você não tem que ter buraco Vou fazer outro aqui Eu vou fazer um comando aqui, ó Pra fazer um abrir Você não falou que era do V? É, eu vou É mó mentiroso, gente Eu não vou botar um comando aqui, ó Comando que eu sou o rei Eu posso mandar no meu próprio mundo Vou botar de dia Que porra, meu É, foi descer Ovelha Muito boa Não quero Tô aqui, ovelha Tupou Tupou Tupulé Obrigadeira de Blue Obrigadeira de Blue Cadê? Blue A ovelha tocou É carne de ovelha É carne de ovelha É carne de ovelha Pra dentro É carne de ovelha Vai ser carne de ovelha Não 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 Eu vou botar aqui uma bolha E o lápis que é graveto Vamos desenhar aqui Vamos desenhar Vamos desenhar Madreira do Blueberry Madreira do Blueberry Hum, delícia Oh, nossa, eu tô tendo sorte de calvete Madreira do Blueberry Madreira do Blueberry Madreira do Blueberry Tarananá Não, ainda não Tarananá Marcamos Isso é uma caminha Isso é uma picaneta Isso é uma colher Uma pá Uma paca Parece que era uma colher Uma colher Vamos aí E a picaneta que tá fazendo isso E a picaneta Como é a colher? Não é mesmo Se eu fosse você que eu ia escolher Eu ia escolher a melhor escolha A espada Machado A picaneta que é essa A picaneta é o garfo E a colher é para nada Espada Que é um bastão O que é espada? Espada Espada Para matar os módulos Qual é a picaneta? Aham, achei Isso E a pá Não, a pá do Bia tá aqui Nossa, mano Tô quase fugindo aqui, velho Não dá nem para saber qual item Eles colocam logo para fora É da cama Para dormir, né? Noite, né? Vamos comer a brigadeirinha Monique, tá indo para onde? Ah, gente Ah, ah Comeu 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 Come, 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 come Tá bobo Vou Por que sim? Vai para onde? Nos apanilah Vai pra onde? Pô Agora Aqui Vocês vão descer, aqui já no finalzinho da rua, depois de continuar os livros, no centro de São Paulo, a gente tem um pouquinho mais rápido. Monique, está aí? Não. Qual que você está fazendo aí, meu? Desce daí, pelo amor de Deus. Fala. Ele quer ficar gravando com mim. Não. Ele quer ficar gravando com mim. Estou gravando aí. Estou gravando aí. Estou gravando aí. Estou gravando. Hã? Meu pai não vai deixar ele pegar o celular dele, porque eu acho que ele vai... Você tem? Tem. Mandeu pegar esse negócio aqui. Eu posso te chamar. Vai. 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 Eu vou te chamar no Free Flying. Eu vou te chamar no Free Flying. Eu... Só. Eu ainda não tenho arma. Ainda não tenho pistola. Ainda não tenho roupa. Aí você... Basta esses bagulhos bestos, né? Para o Free Flying. É um jogo. É... Todo mundo já está baixando o Free Flying. É porque eles gostaram de ficar... Tchau, galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. 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 Eu vou acabar o vídeo. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.